O que é a Festa da Democracia? Aprovamos uma lei também fundamental, que fala da memória das vítimas de violência e todo o meu agradecimento aos familiares, principalmente às mães dessa vítima. E por fim, entramos com um pedido de impeachment novamente contra o governador Pesão, que a gente espera que dê o Rio de Janeiro melhores áreas democráticas.